Hoje nós vamos aprender com a Laurinha a fazer bolachas de tâmaras amanteigadas sem sal. Eu quero! Nos ingredientes que vão passando na legenda, nós podemos utilizar 18 tâmaras da pequena, o degletor, ou então 9 médios, que são as tâmaras maiores, também um ovo, meia xícara de manteiga sem sal, duas colheres de chá de fermento, uma xícara de amido de milho e uma xícara de farinha de trigo integral. Nós vamos bater o ovo, a tâmara e a manteiga, até ficar uma massa bem homogênea. Leite e manteiga sem sal. Agora, a Laurinha vai acrescentar duas colheres de chá de fermento, junto com as farinhas. Depois disso, elas vão mexer até que ela fique desgrudando da vasilha. A mão. Eu vou mexer. Eu vou mexer. Eu vou mexer. Bora? Eu vou mexer. Eu vou mexer com a colher. Eu vou mexer com a colher. É? Eu vou mexer. Tem que ser com a mão agora, pra ficar bem soltinho. Passa aí da mãozinha. Agora pega o rolo. Cadê o rolo? Começa a amassar. Pegue o seu rolinho pequenininho, pra abrir a massa. Mãe, pega a massa. E agora, com o auxílio de qualquer rolo, nós vamos estirar a massa e abrir ela com as forminhas no formato que desejarmos. Nesse caso, em formatos de círculo e também de coração. É importante colocar o papel manteiga no refratário, justamente para que a bolacha não venha a grudar no recipiente que vai ao forno. Enquanto isso, você já pode ir ligando o forno e pré-aquecendo mesmo até 180 graus. E depois disso, nós vamos colocar as bolachas ou biscoito durante 20 minutos ou então até que ele esteja bem dourado. Dependendo da potência do forno. E quando frio, ele poderá ser armazenado no recipiente de vidro com tampa. E para além disso, você poderá utilizar da sua imaginação, acrescentar algumas amêndoas, castanhas ou então granola. E fazer com que a receita fique ainda mais colorida. Obrigado. Obrigado.